Lucas Monbelli, se você tivesse 21 anos como eu, qual conselho gostaria de ter recebido de alguém experiente na bolsa como você? Bom, o que eu posso sugerir a título de postura de mercado, eu diria o seguinte, ele com 21 anos, ele tem um horizonte brilhante pela frente. Nós temos empresas muito boas, empresas sólidas, empresas que produzem resultados que satisfazem um bom investimento, satisfazem uma carteira de previdência, é isso? E essas empresas, elas viram e mexem, elas acontecem de produzir a oportunidade, a boa oportunidade de compra. Eu vou dar só um exemplo hoje. Hoje, por exemplo, as ações estão pressionadas, existe aí um ajuste técnico feito pelas notícias de mercado, de que o PIB não vai bem, enfim, que está difícil de se aprovar, uma nova estrutura sobre INSS, aposentadoria, previdência. Todos esses fatores, a queda do petróleo, do preço do petróleo, a perspectiva de uma modificação na trajetória dos preços do minério, todos esses fatores acabam determinando uma rota para o preço das ações. E como esses fatores e essas notícias acabaram se transformando agora de uma maneira negativa, o que a gente percebe é o seguinte, que as oportunidades voltam a aparecer. Então, essas oportunidades, elas tanto aparecem nos papéis que integram o índice que nós no mercado chamamos de papel da roleta, papel do cassino, eles acabam interferindo também naqueles papéis que são considerados os papéis da viúva, que são aqueles que produzem dividendos, que fazem com que o cidadão seja um investidor cativo, está entendendo? E isso, então, hoje, por exemplo, eu seleciono entre uma das boas oportunidades de mercado, uma empresa chamada Geradora Tietê, que ela está num preço aí, as preferenciais estão a R$ 3,00, e elas, no ano passado, pagaram um dividendo superior, um yield superior a 10%. Então, nessa faixa de R$ 3,00, elas alimentam duas expectativas. A expectativa de um yield favorável e a expectativa de uma eventual valorização, quando todos esses fatores que hoje são colocados como negativos, possivelmente venham a ser colocados como positivos. Ou seja, subir o preço do petróleo, subir o preço do minério, o PIB voltar a crescer, o empresário voltar a investir, enfim, a inflação cair, que não é fácil, que eu não acredito muito, o dólar se mantiver a R$ 3,10, que eu também não acredito, está certo? Acredito que ele vai melhorar, vai subir de preço. Enfim, toda essa conjuntura de mercado, ela acaba determinando as oportunidades no segmento funcionário. Então, há que se avaliar tudo isso para se produzir uma compra de oportunidade, uma compra boa.